Vocês não acharam que eu ia perder a oportunidade de zoar com esse trailer também, né? Nem que a vaca doça. Só avisando, eu fiz o máximo possível aqui, porque nesse trailer não teve muita ação não, né? Espero que goste do vídeo. Tamo junto, é nóis, e simbora! Ah, já vai começar. Ah, é o que você pensa. Eu nunca consigo adivinhar quando os créditos acabam e quando o filme começa. Legal, vamos ver o que você tem. Aposto que é o monstro marinho. Ah, não é o filme, é... É, eu acho que ouvi falar disso. Agora vai, filme! Tá, tenha paciência. Isso, seu chão, sujou! Meu Deus do céu! Tamo junto! Você não tomou banho hoje. Me der! Um monstro, meu Jesus amado! O que é isso? Um macaco. O que poderia ter feito isso? Sim, meu nome é Júlia. Ah, vai tomar no... Essa piada aqui não. Não, não é... Ah, vai tomar no... Oh, meu Deus! Olha o que é isso! Não é cair, filha! Ah, vai tomar no... Ah, vai tomar... Tá,ita. Ah, vai tomar no... Ah... Ah, vai tomar... Ah, vai tomar no... He won't be allowed. Agora! Objetivo mudou! Hoje... Comeremos tudo! Tá na bosta! Puta pita rosa, coisa de viado! Acabado o cu, filho da puta! Pera, 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 pera! Deixa eu falar o que que é, bicho! Calma aí, meu! Calma aí, pô! Calma aí, calma, calma, calma! Ah, vou me pegar, filho de rapariga! Fala o que você quer de uma vez! Me ajuda aqui, pô! Farrar a merda! Passou com a nós? Você falou, hein? Aham! Vê aí, ó! Noooosssssss! Macaco! Isso aqui, filho! Aqui nós gostamos de fibra, rapaz! Caralho! Vamos derrubar todas essas árvores do peito da poeira! Ele tem um mini-cone? Se eu vim ver uma cara... Ah, impossível! Build! I keep reaching for greatness because I'm built from it!